Morre aqui, opa, não gostei, não gostei, vamos começar a abrir aqui pra ver o que está atirando em mim, opa, você, muito bem, isso, muito bem, flipper, muito bem, até começou a virar aqui, Ah, quase, 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 opa, você vai mesmo brincar comigo assim? Então morre, pô, ah, olha ali o garotão ali, isso, Apollo de Rondônia, sentiu a potência do tiro do KPZ, Olha o PC aqui, isso, atira no meio do nada aí, pra se foder na merda, vai cair míssil pra cacete do Commander aí, do Commander não, do cara do... Eita, morri, não, não gostei que você fujam não, vai, então morre, alguém matou, mas eu que matei na verdade, né, 83% Olha o garotão lá, isso, é o aviãozinho que está querendo mandar bala em mim, é isso? Acho que é. Opa, encheu o maluco de slime ali, eita, eu também, dá pra ficar, dá pra ficar, dá pra ficar, só a gente ligar aqui o verdinho, Sair de mansinho aqui, ninguém vai perceber, ninguém vai dar pressão lá, vamos embora. Aqui, opa! Não, porra, passei a 30km do bagulho, que porra é essa? Oba, bota a cabeça que vocês morrem, velhinho, vai tudo botando a cabeça aí pra fora. Isso, fica parado aí. Você também fica parado aí em cima, muito bem, parabéns. Você também toma uns peteleco na cara aí, mas eu acho que tá começando a ficar meio quente aqui a situação, hein? Acho que eu vou dar uma recuada, acho que eu vou dar uma recuadinha de leve. Pô, mal é aí, titio, você ficou com o APC fudido, mas... Opa! Não, não, não vai botar, o que porra é essa de botar C4 no meu amiguinho? Não, 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 era Slam. Era Slam, velho? O cara tinha uma cara de Sniper. O amigão tá consertando pra mim, então tá de boa. Olha o garotão lá. Será que eu vou lá matar o garotão? Eu acho que eu vou, né? Tô deitadinho ali, tão bonitinho. Morre pra... Tira na cabeça... Cadê o senhor? Opa! Morre também! Vamos ver se tem alguma coisa no chão aqui... Opa! Oi! Oi, você também! Opa, tem mais um ali? Oi! Aff, aqui é meio ruim de subir. Brincar de quadriciclo. Bombarradeiro inimigo posicionado, isso não é legal. Acho que eu vou lá matar esse cara que tá posicionando esse bombarradeiro, né? Vou fazer aquele jump ali. Passar na aguinha... Jump, 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 jump! Opa! Vem! Vai vir não! Vem cá, vem cá! Porra, que jogo bugado! Vem cá porra! Quero te matar na faca, cacete! Tô morre todo, mano! Isso aí! Tem um garotão ali também... Vamos ver, será que ele quer conversar com a minha faquinha também? Opa! Ele também quer... Ah! Que maldade! O cara vai pegar... Oh! 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 Não, 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 não! Morram todos! Tinha um cara ali, olha a impressão minha! Vamos ver... Não sei, mas eu não vou deixar essas bombinhas ali não! Pronto! Morre todos! Olha aqui! Então morre aí! Lagor da Sape! Eita! Bombardeiro! Vou sair de perto! Ele vai mandar mísseis aqui mesmo! Nesse mesmo lugar! Isso foi o Cruze! Olha lá! Haha! Falei! Ah! Tem gente na B ali! Vamos na B! Será que tem um... Um negocinho pra gente estourar ali e fazer boom? Vamos ver se faz boom! Opa! Tem tanquinho pra nós fazer boom aqui, ó! Vam, 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 vam! Êêêêê! Boom! Eu adoro fazer boom! Ainda pega o tanque deles pra mim! Pronto! Pronto! Quem vai nascer aqui pra matar? Precisa nascer alguém pra matar aqui! Olha em cima! Bota a carinha aqui! Bota a carinha! Isso! Só a cabecinha! Isso! Muito bem! Opa! Dois petelecos! Que isso, gente! Morreu ali! Cadê o outro titio? Morreu ali! Morreu aqui! Pronto! Agora é tudo meu! Agora eu vou me dar aquela... Ah não! Bombardeiro inimigo! É furada, hein! Saí daqui! Saí mais um pouquinho! Aqui! Tentar... Ah! Não tô demais de consertadora, velhinho! Que merda! Fui fazer boom! Troquei o agulho, né? Olha lá o míssil! Olha o míssil indo, ó! Bem onde eu tava, ó! Vamos aqui pra dentro... Conversar com o pessoal... Cadê o pessoal? Não tem ninguém por aqui? Ah! Tem um garotão aqui! Bota só a cabecinha! Isso! Deixa só a cabecinha de fora! E vocês? Muito bem! Quem mais que tá por aqui? Tem mais gente! Quem não tá descendo a porra da bandeira? Ah! Você tá... Você tá querendo botar C4 em mim? Ah! Você não tá querendo botar C4 em mim assim! Pode explodir o teu tanque, mas tu vai morrer! E você assim? Ah! Acho que nem vai dar nada! Ah! Fiquei em primeiro do time, em segundo geral! Tchau! Tchau!